ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Sim, existe congresso sobre música e hoje eu vou falar só um pouquinho sobre a ANPOM, que é um dos maiores, ou posso dizer, o maior congresso de música aqui do Brasil. A ANPOM foi criada em 1988 e tem o intuito de promover e integrar a pesquisa e a pós-graduação em música aqui no Brasil. Além dos muitos objetivos da ANPOM, um deles é promover eventos científicos com o intuito de divulgar e intercambiar os trabalhos na área. Então esses congressos que a ANPOM promove é um espaço para que possamos refletir sobre como está a música aqui no nosso país. O congresso da ANPOM ocorre todo ano e geralmente é no final de agosto. Esse ano também eles sempre mudam a universidade que vai ser, a cidade, etc. Esse ano foi lá em Belo Horizonte. E o que a gente pode encontrar nesses congressos, né? Sobre o que se pode falar de música nesses congressos. Bom, o congresso é formado de conferências, mesas redondas, comunicações orais, posters, apresentações artísticas, concertos e grupos de trabalho. E eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho de cada uma dessas etapas que eu falei que formam o congresso. Então, por exemplo, esse ano a gente, quando a gente vai lá, a gente ganha o caderninho do congresso. Não sei se tá dando pra ver, eu acho que tá. E aqui falando, né, que foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nesse caderninho a gente vai encontrar toda a programação desse congresso. E tudo que, as palestras que tem, os dias, os horários e também os resumos de cada um dos trabalhos apresentados. Então, todo ano o congresso tem o tema. O tema desse ano foi criação musical e criações artísticas e a pesquisa acadêmica. E é sobre esses assuntos que essas mesas redondas vão discutir. Então, esse ano a gente teve quatro mesas redondas. A primeira foi sobre pesquisa em arte e música. A segunda sobre arte, cultura e mediação. A terceira sobre periódicos na área da música. E a quarta sobre cruzamentos de linguagem. Já as comunicações orais e posters são trabalhos que as pessoas, pesquisadores, estudantes, etc. Enviam, submetem a ANPOM. E esses trabalhos vão ser avaliados pela comissão científica da própria ANPOM. E se aprovados, essas pessoas vão poder ir lá no congresso apresentar esses trabalhos. E também esses trabalhos serão publicados nos anais da ANPOM. E é nesse caderninho aqui que a gente consegue encontrar os resumos de todos esses trabalhos publicados. E aí no dia do congresso, através disso, a gente pode escolher o que nos interessa mais pra ir assistir. Porque, gente, é muita comunicação e poster ocorrendo ao mesmo tempo. Não dá pra assistir tudo. E cada um desses trabalhos que as pessoas escrevem, né? Esses artigos, eles têm que ser submetidos a uma área da música, né? No caso a gente tem a musicologia, a estética musical, composição, teoria e análise, sonologia, educação musical, etnomusicologia, música popular, música em interfaces e performance. Já as apresentações artísticas, elas têm como finalidade, bem o que o nome diz mesmo, apresentações artísticas. Então podem ser de artistas que são convidados pela ANPOM pra ir lá apresentar, se apresentar. Ou podem ser também autores que submetem esse trabalho ao ANPOM e aí é aprovado e vai lá tocar. E aí tem que ter a ver o que eles vão tocar com o trabalho que eles mandaram lá pra ANPOM. E essas apresentações podem ser em formato de recital, de concerto, de show, etc. Os grupos de trabalho, então, eles vão discutir temas específicos sobre a coordenação de um pesquisador. E esse ano a gente teve nove, se eu não me engano, nove grupos de trabalho. Então foram novos assuntos diversos a serem discutidos e trabalhados durante a semana. Achei aqui no caderninho, realmente foram nove grupos de trabalho. E aqui a gente vai ter assuntos diversos que foram discutidos, como políticas públicas e culturais e educacionais do Brasil. Músculologia histórica aí pra patrimônio arquivístico musical. Pedagogia da performance musical. Ética na pesquisa em artes. Integração entre graduação, pós-graduação, sociedade e etc. Bom, o congresso da ANPOM, então, ele realmente é muito importante pra nossa área. Ele traz, gera discussões muito importantes. A gente sai de lá com muita coisa na cabeça, muita coisa pra se pensar, pra se colocar em prática, pra refletir. E além disso, também é muito gostoso você ir lá, aprender coisas mesmo, ouvir com os trabalhos dos colegas, ver a integração dos pesquisadores na área e gerar debates. Ano que vem ficou decidido que a ANPOM vai acontecer em Campinas, na Unicamp. Fiquem de olho se quiserem participar. Esse congresso mesmo da ANPOM aborda todos os temas gerais, assim, da música mesmo. É bem abrangente. Então, ele é legal não só pros músicos em si, mas pra aqueles que estão procurando se aprofundar mais sobre a música, ou estão tentando iniciar mesmo. Porque lá você vai ver discussões de vários tipos, vai aprender muita coisa. Vendo as sessões de comunicações, os trabalhos dos colegas apresentados. Realmente é enriquecedor pra quem tem essa vontade de se aprofundar mais sobre a música. Pra quem se interessar, então, sobre esse congresso, eu deixei na descrição o link do site da ANPOM e também dos anais que saíram com os trabalhos desse ano. Bom, é isso. Eu vim aqui só pra conversar rapidinho mesmo sobre o que seria, né, um congresso de música. Mostrar que sim, se existe discussões sobre música, se discute muito sobre a nossa área, sobre o que podemos melhorar, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, novos trabalhos, etc. Então é isso. Beijo, até a próxima. Tchau!